Você quer aprender uma dica bem rápida que pode te ajudar bastante a aumentar a tua conversão como afiliado? Tudo bem pessoal, eu sou a Maria e hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica que tem funcionado muito pra mim. Hoje eu trabalho exclusivamente como afiliada, utilizando o Google Ads, mas essa estratégia pode funcionar pra qualquer técnica, estratégia que você utilize ao divulgar um produto como afiliado. Então presta muita atenção aqui no que eu tenho pra te falar, porque parece algo muito simples, mas que faz bastante diferença. Quando você tá divulgando o teu produto, por exemplo no Google Ads, e você divulga um curso específico, digamos que um curso de saboaria artesanal, e você joga o teu link ali através do teu anúncio no Google. A pessoa vai clicar no teu link, mas essa pessoa ela ainda não sabe exatamente qual curso de saboaria artesanal ela quer fazer. Então ela vai clicar no teu link e provavelmente vai clicar em outros. A chance dela comprar de você quando ela não tem tanta certeza é um pouco pequena. Por isso que você precisa colocar o botão de WhatsApp na tua página de vendas. Assim a pessoa vai entrar na tua página de vendas, vai clicar no teu botão de WhatsApp e vai conseguir tirar dúvidas com você. Muitas vezes a pessoa não compra, porque primeiro, ela tem alguma dúvida que ela não conseguiu sanar ali através da página de vendas, e outras vezes ela tá com um pouco de medo de passar o cartão dela, ela não tá confiando muito naquele site. Então você conseguir falar com essa pessoa, quebrar todas as objeções e também passar mais confiança pode ser um fator determinante pra você fazer uma venda. Muitas vezes também, essa pessoa não tá num momento exato de compra. Ela tá fazendo uma pesquisa de mercado, mas se você consegue falar com ela por WhatsApp, ela vai lembrar de você, ela vai voltar no WhatsApp e vai conseguir te acionar num momento que ela estiver mais preparada pra fazer essa compra. Por isso que colocar o botão de WhatsApp é algo que funciona muito pra mim e que eu acho que pode te ajudar bastante também. E eu vou te mostrar na tela do meu computador duas formas que você pode colocar o botão do WhatsApp, se você utilizar aí o WordPress assim como eu utilizo. A primeira forma é uma forma gratuita, mas pra isso você precisa ter uma estrutura, e a segunda forma é através do plugin clonador, que você consegue, além de clonar a página do produtor do teu produto, você também consegue colocar o link do WhatsApp. E eu deixei o link desse plugin aqui na descrição, caso você fique com alguma dúvida e caso você queira dar uma olhadinha ali depois. Agora bora pra tela do meu computador. Se você sentir que esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, dá o teu like que isso me ajuda bastante a postar outros conteúdos como esse pra ajudar você na tua jornada. Agora eu tô aqui dentro do meu painel do WordPress e a primeira forma que eu vou te ensinar de como colocar o botão de WhatsApp é através de um plugin gratuito. E como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui do teu ladinho e vai procurar plugins e vai clicar em adicionar novo. Aqui em pesquisa de plugins, você vai digitar o WhatsApp. O plugin que eu utilizo e que eu gosto bastante é esse Join Chats. Então você vai clicar em instalar agora e vai ativar esse plugin. Quando ele estiver ativado pra gente configurar o plugin, você vai vir em configurações e você vai encontrar o nome do plugin. Então eu vou vir aqui em Join Chats pra conseguir configurar ele e ativar ele no meu site. Aqui nas configurações, você vai inserir o número do teu telefone e você também pode colocar outras informações. Você pode colocar uma mensagem específica que a pessoa vai conseguir enxergar ali no teu site antes de te mandar uma mensagem. Você pode trocar a imagem do botão do WhatsApp. Enfim, você pode brincar um pouquinho com isso aqui. Eu não vou fazer isso agora, mas fiquem bastante à vontade pra explorar a ferramenta. Depois que você configurar tudo aqui, você vai clicar em salvar alterações e o teu botão de WhatsApp já vai estar ativo no teu site. É assim, muito fácil e muito simples. Eu vou abrir uma página do meu site só pra mostrar pra vocês como fica. E aqui tá a minha página. Vocês podem ver que no cantinho tem o botão do WhatsApp. A pessoa pode clicar ali e já falar comigo. Como eu comentei, algo muito simples, muito rápido, que pode fazer bastante diferença pra você. Agora eu vou mostrar a outra forma, que é o plugin que eu utilizo e que pra mim funciona bastante, porque eu consigo clonar a página do produtor quando o produtor permite que a página dele seja clonada. E eu também consigo colocar o botão de WhatsApp nessa página clonada. Esse aqui é o plugin que eu utilizo. Eu deixei o site dele na descrição desse vídeo. Não vou passar muito por cima pra não ficar muito longo esse vídeo. Vocês podem olhar tudo com um pouquinho mais de calma. Mas ele funciona bastante. Eu acho, particularmente, o preço dele muito acessível pra tudo que ele entrega. E uma vez que vocês fizerem a instalação desse plugin, vocês já podem começar a usar esse plugin dentro do site de vocês. E agora eu vou mostrar pra você no meu WordPress como você faz pra clonar essa página e colocar o botão de WhatsApp na página clonada. Eu já pré-selecionei um produto da Hotmart pra exemplificar esse passo a passo pra você, mas você pode escolher um produto de qualquer plataforma, desde que o produtor permita que a página seja clonada. E como você vai fazer isso? Você vai até a plataforma, vai copiar o teu link de afiliado e vai colar esse link na URL. Você vai copiar novamente o link até a tua referência. Você não vai copiar a referência que é o teu código de afiliado. E aí você vai pegar esse link e a gente já vai colar ele aqui no plugin clonador. Então você vai voltar pro WordPress e adicionar uma nova página. Você vai dar um título pra tua página. Então como eu clonei ali uma página que é um curso de cosméticos artesanais, eu vou colocar curso, cosméticos, artesanais e vou descer a página pra encontrar o plugin clonador. Ele fica logo aqui embaixo, bem fácil, bem visível. Então eu vou ativar o clonador e vou colar aquele link que a gente acabou de copiar. Pra conseguir configurar o meu link de afiliado e marcar o meu cookie pra que a comissão venha pra mim, eu vou voltar aqui na plataforma, vou copiar novamente o link de afiliado e agora sim eu vou colar ele. Então eu vou vir em afiliados, vou habilitar aqui o cookie oculto e colar o meu link de afiliado. Agora o último passo é habilitar o botão de WhatsApp também bem simples e muito rápido. Eu vou vir em ferramentas, vou habilitar o botão de WhatsApp e inserir o meu número de WhatsApp. Você também pode colocar outras informações aqui, como teu nome, uma foto tua, uma mensagem legal. Eu não vou fazer isso agora, mas fica bastante à vontade pra fazer isso por aí. E agora é só publicar a página que ela já vai estar no ar com a página clonada e o botão de WhatsApp. Publiquei a página e vamos ver como ficou? É só clicar em ver página ou colar a URL aí no teu navegador que você vai conseguir acessar a tua página clonada com o botão de WhatsApp. Aqui tá a minha página, exatamente igual a página do produtor que eu clonei, com o botão de WhatsApp aqui embaixo. Assim a pessoa pode clicar aqui, conversar comigo e eu ter a oportunidade de quebrar qualquer objeção que ela tiver. Como eu comentei no começo desse vídeo, parece algo muito simples, mas que pode sim te ajudar bastante a aumentar as tuas conversões como afiliado. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficar com qualquer dúvida, coloca um comentário aqui embaixo, me procura nas minhas redes, que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar. E até uma próxima. Tchau.